para participarem aqui da nossa conversa, começando com a Cristina Grêmio. Boa noite, Cris, sua pergunta. Boa noite, General. O senhor está bastante envolvido na política, mas na oposição ao governo Bolsonaro, né? Qual deve ser a sua atuação nessas eleições? Olha, eu sou filiado ao Podemos, o meu nome está à disposição do Podemos para aquilo que o partido julgar no seu planejamento, que eu possa se julgar, que eu posso competir em alguma função eletiva, se assim o partido concluir. E fora disso, eu estou torcendo para que o Brasil não fique só entre as opções Lula e Bolsonaro. Acho que um país do nosso tamanho, com o número de partidos que ele tem, tem até a obrigação moral de apresentar uma terceira alternativa. Se não apresentar uma terceira alternativa, é quase um atestado de incompetência política. E nas eleições, quem ganhar, seja Bolsonaro, seja Lula, seja um outro postulante, que assuma, porque eu acredito que as eleições têm que ser respeitadas à vontade do povo, que as eleições vão ser limpas e que a pessoa que ganhar vai começar a exercer o seu mandato. General, antes de passar para o Constantino, eu quero só pegar um gancho nessa resposta do senhor. O senhor falou, sim, que é um atestado de incompetência, se não vier uma terceira via, um terceiro nome forte. E circula bastante na imprensa que o Podemos cogita essa possibilidade com a saída do ex-juiz Sérgio Moro e uma ala do partido, inclusive, até apoia o nome do senhor para ser esse candidato à presidência. Realmente está acontecendo? Há essas conversas dentro do partido? Olha, o partido vai fazer uma reunião no final do mês, acho que dia 27, né? Onde ele vai exatamente se reunir com todos os representantes regionais, etc. Para discutir esse tipo de assunto. E aquilo que foi decidido deve ser respeitado. Constantino. Boa noite, general. Quero voltar à questão aí da fala polêmica, né? O senhor disse que não identifica uma campanha difamatória, de descrédito generalizada contra as Forças Armadas. Mas é notório que a esquerda, a esquerda radical, a esquerda petista brasileira, ela não tem muita simpatia, não, pelas Forças Armadas. E tem até colunista hoje, em jornal de grande circulação no país, falando em revogar a lei da anistia. Então a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, general. Isso não há um esforço também de mascarar como democratas aqueles que o senhor mesmo mencionou que lutavam por algo bem diferente naquela época? Eles lutavam pela ditadura comunista, pelo modelo cubano. Eles não tentam mascarar a ação dessa turma no passado? Isso aí é um outro aspecto. Sem dúvida nenhuma, o que aconteceu naquele período é porque aconteceu dentro de um ambiente internacional de que se acreditava que, pelo lado comunista, que se podia atingir o poder através da luta armada, baseado nas experiências de Cuba, da China, etc. Então, não era uma luta por democracia. Sem dúvida nenhuma, era uma luta pela ditadura do proletariado. Eram conceitos da época, são coisas de 50 anos atrás. Eu não vejo hoje essa discussão como tentativa de desqualificar ou de desprestigiar a Força Armada. Essas discussões, inclusive, já foram feitas várias vezes. Nós já tivemos vários períodos em que levantaram essas discussões. Essa discussão agora veio à tona, com tanto problema que o Brasil tem atualmente, veio à tona por quê? Veio à tona porque o deputado fez um comentário sobre uma jornalista, que na época foi detida também dentro daquele ambiente de então. E aí veio todo esse assunto novamente à bairro. Eu vejo que isso daí é uma exploração política, até por interesse pessoal. Então, isso aí tem que ser muito bem esclarecido, que é a parte conceitual e o ambiente da época. Concordo com você que o ambiente da época era esse. Agora, não vejo hoje como ataques às Forças Armadas, não. E para a gente fechar a nossa conversa, general, uma última pergunta, Ricardo Salles. Santos Cruz, boa noite. Ainda que se pense, teoricamente, que pode haver uma alternativa na terceira via, seja lá o nome que for, estatisticamente ou matematicamente, isso está cada vez mais longe. Nós estamos vendo aqui a cristalização da polarização, Lula de um lado, Bolsonaro de outro. Uma vez que você entrou para a política, está afiliado ao Podemos e colocou aí a possibilidade de ser candidato, até eventualmente, se assim entender o partido como presidente da República, que seja. Mas, tudo indica, provavelmente, muito provavelmente, que a eleição será decidida entre dois candidatos, Bolsonaro e Lula. A sua preferência num caso de decisão entre Bolsonaro e Lula está em qual lado? Vou antecipar a resposta e depois vou lhe cumprimentar, vou lhe rever aqui pelos vídeos. Eu não vou votar em nenhum dos dois. Vou me dar o direito de não votar em nenhum dos dois, se ficar entre os dois. Vou respeitar a decisão do público. Lógico, você tem que respeitar a opinião dos eleitores. Quem ganhar, vou desejar felicidade, que faça o melhor governo possível para o Brasil. Mas eu não tenho... Eu não tenho... Essas... Condições de votar em nenhum dos dois, pelo que eu conheço. Mais uma vez, renovo aí a satisfação de vê-lo depois de algum tempo. Ok, esse é o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo do presidente Jair Bolsonaro, em entrevista aqui ao Jornal Jovem Pan. Obrigado mais uma vez, general, pela presença. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.